Esse trabalho dentro do Laboratório de Arqueologia da Fúria, isso aí me despertou um pouco de curiosidade de poder entender como as outras universidades fazem esse tipo de trabalho e quais universidades, dessa seleção que eu fiz, fazem esse tipo de trabalho de conservação do material arqueológico e como lidam com a documentação também. Então eu fiz a primeira etapa do trabalho, se segue então nesse entendimento, procuro então da história e do histórico da universidade, do laboratório da universidade, o trabalho em si no laboratório com o trato de gestão para a conservação do material arqueológico e documental. Então eu fiz essa segunda etapa agora do trabalho, ela parte para fazer esse, entre aspas, comparativo de como as instituições dessas quatro que eu selecionei, elas fazem o tipo de trabalho de gestão e conservação e o próprio armazenamento do material arqueológico e documental. Então na FURG, em 2018, em 2019 praticamente ali foi o ano que eu fiz realmente essa outra parte da pesquisa, o laboratório já tinha sido implantado lá no novo instituto, então eu retomei, eu fui até o laboratório, falei com a professora Beatriz Chissen, não tem uma data certa de fundação do laboratório, mas o ano foi em 2019 que foi realmente implantado, depois daquela obra que eu mencionei, então como tem algumas imagens que eu coloquei no trabalho e eu destaco alguma pequenininha aqui, alguns materiais, algumas caixas foram retomadas naquele trabalho que eu havia iniciado, que é a gente fazer a seleção e a identificação do material, então foi colocado toda a numeração, arrumado, reorganizado as caixas também, então a forma deles manter a temperatura é ainda fora condicionado, desumidificador, então não tem uma climatização exata para cada um dos materiais. A ideia que a professora Beatriz Chissen falou é justamente que mais de uma sala, as salas que tem ali ainda disponíveis da reserva inteira, é que cada material fosse realocado para um tipo de climatização adequada para cada material. Quando eu retomei em 2022, então foi depois do período de pós-pandemia, então a ideia justamente foi fazer também esse recorte, não só fazer o entendimento de como essas instituições fazem o trabalho e o trato dele, e como é o que aconteceu da pandemia, o que aconteceu depois dos 2021 até 2022, essa lacuna se houve alguma mudança, se ocorreu alguma modificação. Quando eu retomei a FURB em 2022, já tinha sido aplicado, estão colocados os materiais em caixa de marfinite, algumas caixas, como eu não estou, estão em caixas plásticas ainda, mas é o que, a questão financeira da universidade, toda a questão burocrática que tem que fazer projetos, então tem que ser aceita, então tem uma, isso que eu estou mencionando agora, foi tudo as coordenadoras, os coordenadores que me colocaram. Então existe uma demanda muito grande de pressão financeira para poder abarcar todas as exigências que o IFAM faz com relação a reservas e laboratórios técnicos de arqueologia. Tem até no trabalho, acho que eu não coloquei aqui, mas tem uma imagem também que eles já colocaram o material arqueológico separado, aquelas caixinhas com zips já fechadinhas, todos que estão organizados. Na época, em 2018, quando eu estava fazendo aquele trabalho, eu sugeri que a gente fizesse uma reorganização em fazer até uma tabela Excel, ou procurar uma plataforma que pudesse ser mais fácil o acesso, porque os catálogos, como eu mencionei, até 2008, ali que não tinha sido um trabalho, não havia um trabalho de gestão contra a questão dos documentos, muito documento do laboratório foi perdido, não vou dizer que foi mais, não vou dizer que foi por nada, mas foram perdidos por questão de onde estavam sendo acondicionados aqueles materiais, mas enfim, foi retomado, então tudo isso aí foi retomado e feita essa organização do material arqueológico, e tem sido feito até a última vez que eu comentei e conversei com os coordenadores e orientadores também, tem seguido esse trabalho da Universidade da FURB. Outra instituição que eu optei por trabalhar, então, em pesquisa, foi da UFPEL. No mesmo ano, então, em 2019, eu fui até a universidade, na época o responsável pelo laboratório do LEPAR, que era o professor Rafael Mineira, e a responsável pela reserva técnica, a professora Luciana Peixoto. Então, ela me apresentou todo o laboratório, como é que era feito, de acordo com o questionário que eu coloquei no trabalho que eu apliquei. Na verdade, até eu gostaria de dizer que o meu trabalho, agora, nesse trabalho que eu estou apresentando para vocês, eu quis trazer à universidade para ter essa cronologia, um entendimento de onde eu cheguei, dessa curiosidade de saber de como as instituições fazem o trabalho deles. A minha ideia nunca foi de fazer um trabalho minucioso de cada instituição, trazendo histórico, fundação, datação, a minha ideia não é essa, é justamente ver a questão prática de cada uma dessas instituições, da URPS, da URPS, para fazer o trabalho de entendimento e comparativo com a FURP. Então, eu fui até lá, ela me apresentou e falou como é que era desenvolvido o trabalho, o tipo de pesquisa, as classificações, o tipo de material que eles tinham condicionado lá. Depois, quando eu retomei, em 2022, pós-pandemia, já tinham feito uma relocalização do material, porque eles foram para uma outra sala. A sala que eles foram, já em 2022, pós-pandemia, é uma sala bem mais ampla, tem as imagens, eu tenho uma imagenzinha pequena, mas acho que dá para entender que tem um mezanino. Então, o laboratório é muito mais amplo, diferente, porque o outro laboratório era junto com a reserva. Esse já não. Esse espaço que a URPS deu para os trabalhos de arqueologia, existe um laboratório e outra sala, onde está armazenado, onde é a reserva técnica, onde fica armazenado os materiais arqueológicos. Da mesma forma que todas as instituições, que é, me passaram, o trabalho de conservação desse material por temperatura é feito por desmultificador, ar-condicionado, e, periodicamente, no período da pandemia, sempre ia o responsável lá para poder fazer a vistoria de todo o material e de as condições climáticas que estavam, para poder não ter danificação do material arqueológico e documental também, que faz parte desses laboratórios. O outro laboratório que eu fui foi na PUC. Em 2019, eu fui recepcionado pelo Carlos, que ele era doutorando naquele período, hoje ele já é doutor, já. E o Carlos, ele, da mesma forma, apresentou todo o laboratório, que o laboratório é grande, a reserva técnica é maior ainda, e, então, é muita documentação, é muito material arqueológico que tem armazenado lá, é condicionado por eles. de data ali da década de 60, o laboratório já é um pouco mais recente, década de 80, mas na década de 60 já tinha muito material ali que era acondicionado por eles, pela universidade. Era do museu, depois do museu que eu passo a ser condicionado pela reserva, que eu fizemos a separação. Então, tem a parte do museu da PUC, em seguida, logo abaixo, tem o laboratório, e no subsolo do laboratório é onde se encontra a reserva técnica. Ali, a média de material que eles contam ali é uma média de 5 mil caixas, só que dessas 5 mil caixas, dentro de uma caixa pode ter até mil pés de material arqueológico. Então, da mesma forma que aconteceu com a FURG, a PUC acaba, que o professor Klaus, depois, quando eu fui em 2018, me mencionou que existiria, ou necessitaria, de uma força-tarefa muito grande para fazer todas as modificações e exigências do IFAN. Algumas partes, como eu mostro aqui na segunda etapa de 2022, algumas caixas já começaram a ser modificadas, a ser implantadas para as caixas de Marfinite. Quando eu estive em 2019, lá na PUC, não tinha tantas caixas quanto eu vi em 2018, porque foi feito um projeto para a questão financeira, como eu mencionei também da FURG, então eles conseguiram fazer a adesão dessas caixas aí, para poder fazer a... estar de acordo com as exigências do IFAN. Então, o professor Klaus me recebeu muito bem também, da mesma forma que o Carlos, e eu posso destacar que eu fiquei surpreso pela quantidade de material arqueológico que tem, independente do que é a adesão do tacho cerâmico, as urnas funerárias indígenas, é muita coisa assim, é material tecido, enfim, é incontável o número de material. Aos interessados que se descem a trabalhar nesse laboratório, é uma gama muito grande de material que pode ser trabalhado. A outra universidade, então, para concluir a questão desses comparativos foi na URGS. Em 2019, quando eu fui lá, eu falei tanto em 2019 quanto em 2018 com a professora Silvia. Ela ainda permanece lá como responsável do laboratório, e naquele momento, em 2019, foi muito engraçado, porque aconteceu a mesma coisa que estava acontecendo com a FURG. Eles estavam num momento de eu querer mudanças, de querer mudar de sala, então era projeto plantado, mas sempre a questão financeira dava um conflito da questão para poder fazer a aplicação justamente desse novo formato de sala que eles gostariam. Mencionado pela professora, no momento, eles não chegaram ao ponto de questionar a troca desses materiais das caixas de papelão, que é um trabalho já que vem sido ali também mesmo, período da década de 80, que vem sendo armazenado. Na concepção dela, no momento ia ser mantido, a não ser que nesse projeto da nova sala pudesse ser retomado, então seria inserido essas caixas de marfinete e a climatização do meio da sala. Já quando eu retomei em 2022, a sala onde se encontra, é onde o prédio tem uma sala à direita, é a reserva e a esquerda, logo em frente, é o laboratório, onde fica essa mesa daqui, que tem essas imagens aqui, com algumas, tem ali algumas lanças, tem ponta de lança, tem alguns materiais de cerâmico, algumas rochas também, machadinha, então todo esse material estava sendo retomado, porque, como eu mencionei, foi um período pós-pandemia, então muita coisa tinha sido interrompida nas atividades, nas universidades, então eles retomaram. Só um destaque que eu comentei, em 2019, quando eu fui lá, eles estavam fazendo esse trabalho também de retirada de material, fazendo uma reseleção desse material, porque a quantidade de coisa que tinha lá já não estava conseguindo suportar, então foram obrigados a fazer essa seleção daí. Em 2022, da mesma forma, eles deram seguimento, acabaram recebendo mais alguns materiais também arqueológicos, então para que pudesse ter espaço, eles retomaram, então, toda essa questão da seleção dos trabalhos da reserva, do laboratório. Bom, a questão agora, chegando à parte das configurações sobre os acervos e a gestão, algumas políticas de conservação dos acervos arqueológicos documentários devem ser consideradas como um período de... uma questão de qualidade, uma questão fundamental da aplicação desses métodos de gestão. Então, a minha ideia, como eu mencionei já sempre, e tarde, escrito bastante, acho que repetidamente o meu trabalho, eu quis sempre fazer esse comparativo de como é feito o tratamento do material arqueológico e documental com a visão da arquivologia. Então, para que eu pudesse ter esse comparativo, não só de trabalho, e também puxando um pouco, trazendo o referencial teórico e as bibliografias, aqui eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque eu fiz um print do próprio trabalho, mas vocês devem ter visto o trabalho de escrita. Então, eu fiz esses dois quadros aqui, no qual eu fiz o quadro, uma relação entre... A gente não está enxergando, não sei se foi o proposital teu, de só tu falar, a gente não está enxergando a tua apresentação. Nossa, eu estou passando, achei que eu estava... Não, não está passando para nós. É. Ah, estranho. Agora sim. Agora sim, é. Ué, ué, pena. Ah, mas tudo bem. Eu até achei que tu estava querendo só falar. Não, na verdade, eu coloquei, eu estava com a tela cheia aqui, é estranho. Ah, enfim. É, agora que eu não sei o que tu deu aí, o comando que apareceu. Ah, é que eu diminui a tela. Mas continua agora. Ah, eu vou continuar, depois eu retomo ali, só para ter as imagens que eu coloquei. Então, fazendo esse comparativo, eu fiz uma relação entre esses dois quadros. O quadro 1, é a relação entre arquivologia e arqueologia, e o segundo quadro, são com relações às sete funções da arquivologia. Então, com relação ao quadro 1, a produção, aí eu coloquei a utilização e a destinação, com a visão da arquivologia, e o que seria, ao meu ver, a produção, a utilização e a destinação na arqueologia. Da mesma forma, o quadro 2, as sete funções da arquivologia, elas seguem nesse, com essas sete fases aqui, produção, classificação, avaliação, destinação, aquisição, difusão, preservação e conservação. Então, fazendo um paralelo com a arqueologia, essas fases, ao meu ver, e a forma com que eu entendi que ela pudesse, então, ser direcionada e interligada, já como a arqueologia, a primeira fase, seria a produção, para mim, ao meu ver, a arqueologia, a primeira fase, seria a aquisição. Porque, na verdade, o material arqueológico, ele vai, pensando no material arqueológico, sem pensar no documental, o material arqueológico, ele foi produzido em algum momento, mas para o laboratório, para a reserva, ele vai ser recebido. Então, seria a aquisição. Depois, na arqueologia, seria a classificação do documento, para depois, nessas outras etapas. Já, na arqueologia, seria a produção, que aí, então, vai ser feita a documentação, não só das que vêm de campo, mas também a produção dos documentos para a reserva. Assim como a avaliação, aí, praticamente, ela se iguala. A destinação, porque, depois da avaliação da documentação, o destinado, se vai ser em guarda permanente, passando por aqueles três, conceitos da arquivologia, o arquivo corrente, intermediário e permanente. Então, se não for até o permanente, vai ser eliminado, seria, então, a destinação. Já, para a arqueologia, seria, então, uma classificação desse material, porque o material, ele não, certamente, não vai ser descartado, ele vai ser apondicionado, armazenado. A destinação, a difusão, a preservação desse material. Aqui, eu vou, eu vou retomar aqui rapidinho o que eu estava falando, só para ter ideia, o que eu quis dizer lá, quando em 2019, foi essa imagem daqui, que eu estava fazendo o trabalho, que eu fiz a seleção. Essa foto daqui, essas duas fotos, de um ângulo e de outro, são as únicas fotos que eu encontrei no site do ICHI da FURG. e, então, como aqui eu mencionei, no NUME, não encontrei nada, nenhuma foto, nenhum registro. Os documentos que eu encontrei, foram, esses documentos aqui, foram daquela, minha colega, do arquivo, que ela, estava fazendo trabalho de mestrado, então, ela fez a digitalização desses documentos aqui, do BBH, na época, que era o instituto anterior, que eu mencionei. Então, eu fiz essa seleção, o roteiro, a documentação, que eu, que eu tinha mencionado aqui também, sobre as reservas, dos laboratórios, eu falei sobre a, aqui a FURG, o 2018, 2019, 2019, 2022, a UFPEL também, da mesma forma, que ela tem, tem as imagens, se vocês puderam acompanhar, no, quando eu ler o meu trabalho, também tem essas imagens daqui, do laboratório, que foram as notificações, da própria PUC, e da URGS. Então, pensando nessa cronologia, que eu mencionei, eu fiz o trabalho, na FURG, fiz o levantamento, fiz meus estágios, fiz o levantamento do histórico, para poder entender, se eu fiz esse comparativo, com as outras instituições, essas quatro que eu trabalhei, fazendo um paralelo teórico, com arquivologia, arqueologia, eu elaborei esses dois quadros, e para fazer o fechamento desse, né, o linkamento, também o fechamento desse trabalho, e apresentação, foi criado, então, um manual, como produto, dessa dissertação. Além do manual, eu, já queria destacar, até que o manual, eu fiz como uma, está sendo um manual de bolso, é um manual bem objetivo, ilustrado, um manual destrutivo, e objetivo, porque a pessoa que pegasse, esse manualzinho, e lê assim, ah, o que eu faço, o que é conservação, o que eu faço agora, tá, eu peguei, chegou a documentação, o que eu tenho que fazer, quais são as vantagens e desvantagens, de eu ter, tratar, saber, tratar da documentação, tratar, e como saber tratar, do, do material arqueológico, como eu seleciono, como eu separo, mais objetivo, ilustrado, para que pudesse, é, auxiliar, né, nos primeiros, nos primeiros passos, porque eu tive dificuldade, quando eu fui fazer o trabalho, porque no curso de arqueologia, da FURG, não é muito direcionado, a questão da conservação, é passado, mas não é tão focado, não tem uma disciplina, que foque realmente, na parte de conservação, e para fazer uma complementação, solicitado pela coordenação, pela universidade, o manual, aparentemente, parecia ser uma coisa, tão simples, para ser apresentado, tanto que, então, aí para fazer uma complementação, em concordância, e por iniciativa e ideia, também, da professora Sônia, nós optamos, para fazer um videozinho, e eu utilizei, essa plataforma, a Pautum, que é uma plataforma, gratuita, de três dias, que eu havia até, pensado em, fazer o download, dessa plataforma, eu havia 40 dólares, para fazer, o pagamento, e o download, dessa plataforma, eu vi outras plataformas, também, mas todas elas, tinham uma cobrança, mas essa aqui, foi a que me deu mais, vantagem de trabalhar, me facilitou um pouco, essa plataforma daqui, e ela durava por três dias, então, eu consegui retomar, mais de uma vez, para poder fazer, desenvolver, esse videozinho daqui, esse videozinho, depois que eu finalizei ele, eu fiz um recorte, a gente colocou uma animação, os bonequinhos ali, estavam disponíveis, para poder fazer, a animação desse video, eu utilizei o recorte, do meu próprio manual, então, alguns trechos, do meu manual, eu inseri ali, nesse videozinho, e depois, quando eu terminei ele, eu fiquei pensando, na verdade, esse videozinho, ele é bom, e ele está simples, também, assim como o manual, e ele está instrutivo, por quê? quando um professor, o próprio arqueólogo, vai fazer o trabalho de divulgação, você se lembra, que eu mencionei lá, no meu trabalho, na defesa da dissertação em história, sobre a questão da educação patrimonial, todo aquele processo, chegando até a parte da divulgação, existe a necessidade, também, do entendimento, não só da escavação arqueológica, mas também, do como fazer armazenamento, ou acondicionamento, do material arqueológico, então, com esse video, também, ele pode, tem esse respaldo, também, de ser utilizado, no trabalho de divulgação, também, de difusão, do trabalho arqueológico, eu vou concluir o trabalho, depois eu passo o video, porque eu vou ter que, fechar essa tela, e abrir a outra, tá? e aqui eu não vou conseguir abrir, porque ele pediu, está estranho, então, eu vou conseguir passar o video, mas, para concluir essa apresentação, então, esse estudo, ele, ele me, ele me, ele me trouxe muito, esclarecimento, na verdade, pela curiosidade, que eu tinha de como, as universidades, elas trabalhavam, faziam a guarda, desse material arqueológico, como eu fazia o tratamento, do material arqueológico, como era feito, as atividades práticas, com relação ao material, com a parte, teórica e prática, também, da documentação, e eu até gostaria de destacar, também, nessa, nessa minha conclusão, que muitas das, das vezes, onde eu tive, para fazer as entrevistas, ou até outros colegas, de trabalho, também, das oportunidades, que eu tive de trabalho, eu sempre mencionei, esse, estabei falando, desse meu trabalho, que eu vim desenvolvendo, já há um bom tempo, né, vem, desde 2017, e ele, é uma, é uma, falando sobre, sempre falando sobre, sobre a questão da arquivologia, e muita gente, não acaba, nunca tinha oportunidade, nunca tinha pensado, fazer, esse comparativo, entre, essa relação interdisciplinar, que a arquivologia, poderia ter, com a arqueologia, também, como eu mencionei, muitas vezes, desculpa, algumas áreas, podem ser afins, na forma de tratamento dele, de trabalho delas, muitas vezes, até são desconhecidas, como, a arquivologia, que lida com a documentação, e muitos da arqueologia, não tinham nem ideia, dessa área, de uma, de um curso, que, trabalhasse, então, direcionado diretamente, ao, ao trato, de gestão, e conservação, de documentos, que poderia também, pode também, auxiliar, aos arqueólogos, para o trabalho, de conservação, nas reservas, então, eu, acredito eu, que os objetivos, que eu, destaquei lá, no início, foram cumpridos, que é, fazer a realização, do diagnóstico, do laboratório, poder fazer a entrevista, barra, questionário, habitação de questionário, aos laboratórios, e às reservas, eu pude também, ter esse mesmo, o, entendimento, do comparativo, de que as instituições, elas tentam seguir, de acordo com cada uma, tentam seguir, as resoluções, diretrizes, e exigências do IPHAN, para que sejam sempre, de acordo, também, conseguir fazer, então, essa produção, do produto, do manual, e agora, eu vou, fechar aqui, eu vou tentar, colocar o vídeo, com uma, com uma outra janelinha, com uma outra janelinha, com uma outra janela, Ele está sem som, Edson. Sem som. Para nós está sem som. Está muito até todo o volume do meu ouvido. Sem som ainda? Sem som ainda. É que na verdade o som não tem nada, eu até tinha pensado em fazer, mas era pago. Eu queria fazer um áudio narrativo, mas é só a musiquinha que tem no fundo, mas agora não sei por que não está passando áudio. O microfone está aberto, é tudo direitinho. No teu caso você está escutando. Eu estou ouvindo a música, é uma música de som de piano. Eu vou passar, quando ver alguma coisa aqui pode já se alterar sozinho. E ele dá seguimento. Tá. Vamos lá. 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 do Gleidson, ali na página 25 da dissertação, sobre a regulação, a padronização das reservas e forma dos acervos que se mostrou desastrosa no longo prazo, de 2015 até agora, se mostrou bem desastrosa e vou explicar porquê. Na página 78, no caso, começam a aparecer nomes dos autores, nomes dos professores ali que organizaram, por exemplo, Pedro Mendes Ribeiro, tá errado, daí teria que colocar Pedro Augusto Mendes Ribeiro, com TZ, mas eu já tinha falado na qualificação, ficou da mesma forma, se ele puder corrigir, né, Gleidson, Bate agradeceria muito, isso é importante pra mim, além de outros nomes que apareceram ali também, do professor Klaus Hilbert, botar o nome todo, né, Klaus Peter Hilbert, enfim, seria muito bom botar o nome todo das pessoas, eu acho que elas se sentiriam mais prestigiadas, no caso. O nome se encontra, inclusive, incorreto em toda a dissertação, mas nas plaquinhas, na plaquinha da foto 9 e 10, ali da página 51, o nome tá correto, então é só copiar da plaquinha que tá na porta, bem tranquilo. O processo de modernização desses acervos, Gleidson, impactou negativamente os registros em livros de catálogo e fichas manuais, disponíveis em ficheiros tradicionais. E no teu manual de bolso, que tu gostou, inclusive, do videozinho ali, fala dos ficheiros tradicionais, enfim, então é importante, é uma questão importante. Esses mecanismos de registro de informação, observados na foto 4 da página 49, foram considerados naquela época obsoletos. Inclusive aqueles ficheiros ou arquivos de pastinhas. A ideia, naquele ano, era justamente digitalizar tudo, modernizar tudo, inclusive eliminar aqueles ficheiros. Eu lembro que o discurso geral, assim, do IPHAN e das próprias coordenações que assumiram pós o reúne universitário, era modernizar, era digitalizar, era criar sistemas informacionais, digitalizar de uma maneira geral. E com isso, claro, gerou uma bola de neve e uma demonização de toda a documentação que era manual, croquis de sítios, desenhos, aqueles ficheiros tradicionais com foto catalogada. Então, a ideia era digitalizá-lo e descatar os originais ali em papel ficheiro. A sugestão sobre o produto do manual de bolso seria gravar um vídeo, ou colocar esse próprio vídeo que tu elaborou no YouTube, explicando como funciona o passo a passo, o tutorial, que deverá servir de ali, de uma forma de meio de uso, de uma instrução para usar, é um tutorial, para quem for utilizar depois do teu manual de bolso. Porque os links do YouTube são fáceis de acessar já na dissertação, e depois colocar o link na dissertação. Na página 85, o contraste das caixas de Marfinite e Gleidson, isso é uma questão, né? A gente tira uma foto, assim, da reserva técnica, ah, linda, toda cheia de caixas de Marfinite, tudo padronizado, e acha que aquilo ali é uma grande coisa. Só que toda a informação vinda do sítio arqueológico, ela se perdeu. Olha a caixa de Marfinite, assim, e cadê os tubinhos de filme com as etiquetas dentro? Cadê aqueles carimbos nos plásticos, ou o adesivo da fita crepe em cima, aquilo se perdeu. Inclusive, a partir da página 85, tem uma foto ali do material, num dos laboratórios, que o material está descontextualizado, assim. Isso é fruto de desconsiderar os cadernos de catálogo, os livros de catálogo. Inclusive, tem uma foto tua que tem ali o livro de catálogo, bem direitinho, aqueles livros ali não foram considerados. Eram considerados muito obsoletos, registros feitos à mão. E no processo de modernização da Instrução Normativa nº 15, isso se perdeu. E outro contraste que aparece nos cursos ali com relação às imagens que tu tem da UFEPEL, a UFEPEL tem dois cursos importantes, professora Sônia e professora Glaucia, que é o curso de museologia e o curso de conservação e restauro, na mesma universidade. E estes dois, duas graduações, dois bacharelados, eles usam o próprio LEPARC, o próprio laboratório, como ali um caminho didático para os estudantes. Então, quer dizer, é lógico que a gente vai chegar ali, não é só o curso de arqueologia, são vários cursos de conservação e restauro que usam o mesmo laboratório. Então, por isso que o laboratório está brilhando, assim. Mas não é por causa disso, é só para não ficar injusto com os outros laboratórios, com o da PUC, com o da FURG, que não tem esses cursos de museologia, nem de restauro e conservação. Então, ao informar isso, esse dado no texto, se tu informar esse dado no texto, não vai ficar parecendo tão injusto com as demais reservas, principalmente o LEPAN e o CEPA. Tá compreendendo bem daí, Gleidson? Tranquilo? Sossegado? Não tá tranquilo, tranquilo. Beleza. A partir da página 87, é possível observar acervos que escolheram manter a tradição dos registros e, com isso, as características da reserva técnica. Como já explorado em recente artigo, inclusive publicado agora há pouco tempo na revista de arqueologia da USP, a Daiane Pereira fez várias visitas em acervos e ela escreveu esse texto, Perspectivas para a Gestão de Acervos Arqueológicos. Nesse artigo, justamente, ela fala que é preciso tomar cuidado, porque muitos dos centros de pesquisa arqueológica, das reservas técnicas, que mantiveram aquela tradição antiga, elas começaram a fazer o processo de modernização a partir da instrução normativa, quando chegava o material. Então, todo o resto para trás, eles não mexeram. Eles mantiveram como bem cultural da universidade, como bem cultural do Instituto, ali do IAB, Instituto de Arqueologia Brasileira, Instituto de Estrutura de Pesquisas, eles mantiveram como patrimônio histórico, ou acervo, uma reserva técnica para não mexer, para o IFAN não mexer. E, à medida que ia chegando o material novo, aí eles iam colocando uma afinite, colocando todo aquele padrão, ou seja, eles não mexeram na reserva pretérita. Então, seria necessário estudar esse artigo para perceber que o CEPA manteve praticamente todas as características da época do irmão Valeriano, do Guilherme Naui, ali da década de 60, tais como as caixas de madeira, com a etiqueta adesivada, com litografia, de arquivo morto em papelão, com carimbo, ou seja, as reservas do CEPA, assim como as do Anchetano, elas próprias foram e são consideradas espaços de memória e preservação, a própria reserva técnica. A reserva do Lepan também tinha essas mesmas características, vista que o material do Garivaldino estava ali, o material do Virador 1 e 2 estava ali, além das fases mais antigas do povoamento sul-riograndense estavam ali, por causa do Eurico Miller e do professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro. Então, desde 1994, quando o professor Pedro entrou, até 2004, quando ele se aposentou, todo o material que ele trouxe do CEPA, da Unisc, estavam praticamente organizados ali também, depois o Sérgio Plante teve no Lepan para levar o material, mas, ou seja, o próprio Lepan, herdado do Ruivo, que era um laboratório de antropologia, depois virou antropologia e arqueologia, tinha muito potencial para ser um bem cultural da universidade. Mas isso, inclusive, se perdeu, o material do Garivaldino já não se acha mais lá, do Virador 1 e 2 não se sabe onde está, os cadernos e os livros de catálogo, é muito difícil encontrar, parece que só tem dois ou três, na verdade eram vários livros, tinham livro de doação, livro de registro, tudo feito à mão, livro de tombamento do sítio, livro de catálogo, livro por camada da escavação, livro de escavação. Então, o mesmo acontece com outras reservas no Brasil, vinculadas aos primórdios da ciência arqueológica. É o caso do CEPA, da Universidade Federal do Paraná, que também decidiu preservar a reserva como patrimônio cultural da universidade, escapando da modernização imposta pelo IPHAN, que o descaracterizaria, mas o Lepan não teve essa sorte. Na página 110, ali surge a possibilidade, inevitável, de compreender a reserva como uma área de preservação do registro histórico, ou seja, de histórico do registro ou do registro histórico, inclusive tu flerta bastante com essa ideia de escavar a reserva técnica, de um arqueólogo na reserva técnica, que é bem interessante, cara, é bem legal. Só que pra ser um arqueólogo na reserva técnica, tem que vê-la como patrimônio, tem que entender a reserva técnica, e eu acredito que tu faça isso, com um bem cultural da instituição. E não mexer, não mexer nas fichas antigas, tem que ter esse senso de preservação, de, ah, essas fichas antigas são muito obsoletas, feitas à mão, bota fora, vamos digitalizar. Isso destrói completamente o registro antigo. Por mais, realmente, por mais antigo que seja, da década de 70, 80, precisa se manter. Principalmente pra não se perder a informação que vem do sítio arqueológico, que foi feita à mão. Então a reflexão surge de um pensamento lógico. Grande parte dessa informação do contexto dos sítios arqueológicos se perdeu durante o processo de modernização, de distribuição, de organização, de origem do próprio material arqueológico, por causa da modernização, da distribuição da instrução normativa do IPHAN. Então, na verdade, é uma questão de interpretação da lei jurídica naquele período. As pessoas poderiam interpretar da seguinte forma. Bom, o que está feito, está feito. O que chegar agora no meu laboratório, na minha reserva, eu vou modernizar de acordo. O que chegar agora, a partir da instrução normativa de janeiro de 2015, nós vamos colocar de acordo com o que o FUC é. Mas pra trás nós não vamos mexer, porque vai se perder a informação. Se naquela época, se tivesse essa maturidade, hoje nós teríamos grande parte do material preservado. Na página 118, já se encaminhando ali pra conclusão, tu fala o seguinte, a questão da guarda permanente. Interessantíssimo, professora Sônia, essa guarda permanente em instituições de ensino, em que a didática é fundamental. Então, como que uma instituição... Esse conceito museológico, assim, né? Então, logo seria necessário pensar sobre como os sistemas informatizados contribuem para a alteração dos sentidos nas guardas permanentes. O que os artigos sugerem acima, é que as instituições de guarda permanente, como o Museu Britânico, o Museu Imperial, o Smithsonian, o Louvre, etc., é que a digitalização ocorra a partir da chegada de novos materiais, sem alterar os que já estão depositados em guarda permanente. O que significa isso? Em instituições de ensino superior, que é o nosso caso, o caso da professora Glaucia, da professora Sônia, os nossos estudantes, os nossos alunos, eles usam os laboratórios pra ensino e pesquisa. O laboratório, ele é pra didática, é pra ensinar arquivologia aqui na FURG, por exemplo, uma reserva técnica é pra ensinar a embalar, ensinar a limpar o material, ensinar a como manejar as caixas de arquivo morto, do Marfinite, enfim. Então, numa guarda permanente, essa dinâmica não é muito possível, assim. Então, a sugestão pra conclusão que eu colocaria, assim, mas é que tudo isso, Gleidson conversa depois com a professora Sônia, com a tua orientadora, pra ver se tu vai acatar ou não, né, se na verdade são só sugestões mesmo, como eu coloquei aqui no parecer, tá? Sugestões para conclusão. Se os acervos tivessem sido considerados como bem cultural, ou seja, eu botei ali um, dois, ali, ó, bem cultural, história da ciência e da produção científica, na instituição, por exemplo, da universidade, eles estariam no estado que estão hoje? Essa é a pergunta que eu te faço, né, Gleidson? Se a reserva técnica ali do Lepan tivesse sido considerada como um bem cultural de Rio Grande, com a escavação dos serritos, com a escavação dos sobrados azulejos, catedral de São Pedro, igreja da Conceição, se todas aquelas escadas fossem consideradas o bem cultural de Rio Grande e da universidade, será que ela estaria no estado que ela está hoje, como tu descreveu lá em cima, que está citado, que eu citei no parecer? Será que ela estaria nesse estado? Então, a dinâmica de salvaguarda nas instituições de ensino servem para o ensino e pesquisas, sendo permanentes, elas não perderiam essa característica? Assim, se ela for permanente, de preservação permanente, de não mexer, será que ela teria essa característica de ensino? Será que vocês poderiam manusear, manejar? O próprio fato, cara, o que tu fez é ensino. A tua dissertação de mestrado, o teu TCC em cima da reserva, isso é ensino. Numa guarda permanente, é muito difícil tu mexer, é muito difícil tu tocar. O que está ali é só pesquisas autorizadas pelo IPHAN. Por exemplo, para tu fazer tua pesquisa, tu ia ter que pedir uma autorização para o IPHAN para abrir uma caixa, para abrir um material, uma questão muito louca. O que acontece hoje no Museu Imperial, o que acontece hoje no Museu daquilo da Boa Vista, enfim, é assim. E por não estarem associadas a museus cadastrados, no IPHAN, seriam permanentes, sem dinâmicas, o material didático para o ensino, inclusive para o curso de arquivologia. Então, essa questão da dinâmica e da permanência, será que seria tão fácil assim? Sobre a questão da preservação e conservação, quem lê a dissertação fica com a impressão de que o CEPA da PUC, mesmo após a Iene do IPHAN, manteve as fichas antigas, contando a história da arqueologia no acervo, e mesmo assim, com a chegada de novos materiais, modernizou o acervo. Eu te digo isso porque eu fiz parte da banca do Carlos Melquia, tanto da dissertação quanto do... E eu sou muito próximo do professor Claus, enfim. Então, ali foi uma decisão muito acertada da PUC, uma decisão de interpretação jurídica da história normativa muito acertada. O que o professor Valeriano, o que o irmão Naui, Guilherme Naui, fez, está feito, o que o Bruxado fez, está feito, ninguém vai mexer. Ninguém vai alterar a forma daquilo ali. É uma questão ética, inclusive os padres têm isso. Não vamos mexer, tá? É isso aí. Não importa o que o IPHAN diga, nós não vamos mexer. A partir da história normativa, o que chegar agora, daí nós vamos fazer como o IPHAN ordena, mas a partir da história normativa, ou seja, para trás a gente não vai mexer. E eles mantiveram as urnas muito bem catalogadas, aquela cimentação dos sepultamentos, está tudo bem preservado. Então, é uma questão de interpretação, realmente. Então, com a chegada dos novos materiais, modernizou o acervo com as novas entradas de materiais arqueológicos após a história normativa. Logo, me parece que a qualidade do armazenamento nas reservas técnicas atuais passou por uma melhor interpretação jurídica ilegal da história normativa 1, de 2015, do IPHAN. A dissertação está bem direcionada, com capítulos e sessões bem distribuídas, isso é um ponto muito positivo do seu trabalho. O trabalho reflete as características do autor, o título está adequado, assim como os recortes teóricos e metodológicos. Eu recomendo a aprovação e publicação do trabalho no repositório institucional Rio Grande, 19 de fevereiro de 2024. E aí eu encerro dizendo que, te parabenizando, porque tu fez dois mestrados em uma tacada só, professora Glaucia, assim, professora Sônia, e fez bem feito, cara. Assim, o nível é esse, o bom da tua humildade é que tu seguiu as orientações da tua orientadora, Sônia, e isso ajuda muito, sabe, cara? Isso ajuda muito, porque como ela tem uma vasta expertise nessa área, a gente sente que tu ia cair nas ciladas, mas aí, como ela te falava, tu ia lá e corrigia, e tu evoluiu muito da qualificação. Então, parabéns, era isso. Só corrijo o nome do Pedro, porque eu trabalhei 10 anos com ele, era como um segundo pai pra mim, do Klaus também, né? E, de restante, cara, se a gente for entrar na questão dos conceitos, professora Glaucia, da museologia, a gente vai ficar louco, porque o que acontece? A gestão de acervos em guarda permanente, que é o que eu comecei a observar para além da qualificação, é um poço sem fundo, cara, na verdade. Assim, ó, cada vez que tu for mexer nesses conceitos da arquivo, da arqueologia, da museologia, é uma forma de tu te confundir, assim, né? Então, fica tranquilo, tá tudo bem. Eu sugiro a publicação no repositório da UFSM, eu acho que não vai ter grandes problemas com isso. E parabéns, meu companheiro, parabéns. Tá bem diferente da que nós fizemos, né? Tem nada a ver, né? Nas escolas ali, que tu foi, não tem nada a ver. Eu pensei, tá, vai rolar aqui um autoplágio, né? Quem sabe, não? Então, assim, um autoplágio, alguma partezinha, né? Que é nada, cara, não tem nenhuma frase repetida, né? Não tem nada, nada, nada. É uma dissertação completamente nova. Assuntos totalmente diferentes, assim. Tu não te embaralhou nos conceitos. Não te embaralhou, porque seria muito fácil te embaralhar nos conceitos, né? Porque tu tá trabalhando com as duas ao mesmo tempo. Então, fez com muita maestria, meus parabéns. E parabenizo também a paciência da orientadora, da Sônia, e da professora Glaucia, né? Então, foi brilhante, cara. Assim, da minha parte era isso. Espero ter contribuído. Já mandei pra ti o parecer. Aí, claro, o parecer tá por página, né? Tu vai na página ali. Se tu aceitar a sugestão, tu troca ali, né? Se tu aceitar, se não aceitar, tranquilo. Mas o parecer já tá tanto no e-mail da professora Sônia quanto no teu, tá bom? E reitero os meus agradecimentos ao convite. Muito obrigado mesmo, que eu possa... Tô sempre à disposição, tá? Qualquer outra dissertação que tenha esse tema, que quiser me convidar, eu tô super... E preciso disso do meu rádio. Então, eu agradeço muito. Um abraço. Valeu. O agradecimento foi nosso, né, Glaucia? Sempre é um prazer. Eu vou deixar que tu fale primeiro, e depois eu até quero me manifestar, porque tem um assunto que eu achei bem pertinente aí. Tu teria alguma colocação, Glaucia? Não, só agradecer também, a compreensão também do professor, o entendimento de que foi uma loucura de fazer dois trabalhos totalmente diferentes e não teve esse copyright de mim mesmo, né? Mas também eu fiquei bem contente de poder chegar a esse nível e não fazer esse tipo de coisa, de fazer o mesmo trabalho. Eu achei muito louca a questão dos nomes, porque eu coloquei o nome do professor Glaucia, tava completo, só se eu acho que outra página eu passei Glaucia direto, não vi. Mas o professor Mendes, eu não sei o que aconteceu, eu sei se é o próprio drive ali que dá uma... Ele atualiza sozinho, não sei, mas eu vou depois agora, quando passar a próxima etapa, fazer uma verificação dos nomes corretamente, entrar nas páginas ali dos institutos pra poder pegar direitinho o nome deles completo. Mas agradeço a toda a contribuição que tu fez aí, e sempre também, né? Obrigado. Sim, certamente a gente vai fazer a correção, eu também concordo, tem que ter um nome integral de todas... principalmente os responsáveis, os coordenadores, enfim, né? A gente vai fazer essa correção, sem dúvida. O que me chamou muito, muito a atenção, eu gostei muito da sua contribuição, professor Marlon, é com relação a esse cuidado que a gente tem que ter, se a gente falar tanto em preservação, né? Dos laboratórios, ter esse entendimento que, quando a gente fala em alguma mudança, alguma transformação, essa questão tecnológica que é tão forte hoje em dia, né? Que, recentemente, até falei com uma pessoa, um possível trabalho aí pela frente, que, na verdade, hoje em dia, a cobrança é muito mais do que simplesmente digitalizar. Nós estamos, assim, a uma transformação diária, é uma cobrança muito grande, hoje até o início, antes da gente estar aqui na... oficialmente nessa banca, né? A gente estava falando sobre isso, nessa questão de muita cobrança, é sistema de um lado, é sistema de outro, e eu acho que a gente não pode esquecer do que teve até então, né? Porque isso é história. Se a gente fala tanto, né? Porque aqui, na verdade, arquivologia, história, arqueologia, tudo tem, vai, leva sempre, né? Para o nosso passado. E a gente não pode esquecer o nosso passado. essa questão do manuscrito, isso já faz parte, né? Da história daquele laboratório. Então, eu acho que isso aí foi muito interessante, eu acho que até o Gleito pode refletir, em algum momento, trazer isso, né? E eu achei muito oportuno, nos arquivos, isso já existe, esse entendimento, do que... Tudo que era anterior, provavelmente, não vai se... Por exemplo, nós trabalhamos muito com organização, né? Nos arquivos permanentes, na questão do arranjo, que a gente chama arranjo. Mas não vamos mexer nisso. Ele tinha uma lógica do seu produtor, e isso vai permanecer. O que a gente trabalha muito, essa questão da descrição, que eu também tenho alguns poréns, não vai disso, né? Porque, em algum momento, eu não sou somente arquivista, eu sou o usuário, o consulente, e, às vezes, tem algumas coisas que eu acho que a gente... As nossas áreas estão aí para sempre crescer, e os trabalhos, no caso do Gleitson, nesse momento, né? Que a gente está aqui avaliando, é justamente isso, para a gente refletir e tentar crescer e trazer algo mais. E eu acho que... Que isso que é importante, e a banca, sem dúvida, traz essas contribuições, né, Gleitson? Então, assim, muito obrigado por essa contribuição e essa reflexão, e, certamente, a gente vai dar uma pensadinha aí para um fechamento, e a nossa ideia é compartilhar também esse vídeo, esse produto que sai do nosso bolso e vai para a nossa imaginação, né? Que foi essa a nossa intenção, e que o Gleitson, certamente, a gente quer divulgar. E até eu falei para ele, Gleitson, quem sabe, em algum momento, tu casa com um artigo para aquele teu trabalho do mestrado, porque nas escolas seria muito oportuno, né? Porque ele tem um pouco essa característica. E eu espero que, quem sabe, um dia a gente dialogue com o professor Malak, pensando nisso aí, e fazer um artigo só, quem sabe, refletindo e indo mais além para um produto de uma dissertação que vai para um outro trabalho teu, né? Seria bem interessante. Ah, claro. E conta comigo sempre, porque mais uma informação, Tessa, me permitir, é bem rápido. Sim, fica à vontade. Porque o Gleitson colocou isso na dissertação dele, só para ver como a gente se julga nessa modernização, superiores com a tecnologia, e não olha para o passado. Um dos livros de catálogo de uma das quatro instituições tinha uma coluna. Para ser bem claro, um dos livros de catálogo, escrito à mão, na década de 90, tinha uma coluna com números, com numerozinhos, naquele caderno de catálogo. Quando a pessoa, em 2017, ela abriu aquele caderno, ela viu aqueles numerozinhos, ela não sabia o que eram aqueles numerozinhos, ela pegou o caderno e botou fora. Só que aqueles numerozinhos eram o número das caixas de slide, que naquela época era por slide, com as fotos dos sítios. Então, por exemplo, o numerozinho 1112, sítio Legman. Só que não dizia na coluna o que era aquele numerozinho. Mas a pessoa sabia, claro que foi na época, era um equívoco de registro, mas não precisava, né? Então, hoje, não se sabe qual é a caixinha de slide do sítio. Hoje não sabe, porque perdeu o caderno. Não sei se está entendendo. Por quê? Porque, no caso, na nossa arrogância de 2017, com toda a tecnologia de informatização, a gente desconsiderou esse fator humano de linkar uma coisa com a outra. E aí ficou complicado. Mas tudo o que vocês precisarem, assim, vocês podem contar comigo. Vai ser um prazer. Isso aí é um belo trabalho, né? Isso aí, essa questão, aí é um ponto que eu acho que tu pode até trazer na contribuição final, porque é um belo trabalho. Pai Santa Maria, a UFSM, tem muito material do professor Hugo, do professor Saúl, material muito antigo, muito antigo em Santa Maria, na UFSM. É, ótimo. Eu acho, assim, aí tem um ponto de um belo trabalho pela frente. Agradecemos muito, foi muito bom ouvir isso, né? E, certamente, o Gleitson vai fazer todos os apontamentos. Muito obrigada pelo parecer. Eu acho que vai facilitar muito o Gleitson. E, já na sequência, para dar continuidade, eu já convido e agradeço muito a minha colega, a professora Glaucia, do curso de Artebologia. e, muito obrigada por estar aqui presente. Glaucia, eu já deixo a palavra contigo. Obrigada. Obrigada.